Sistema reto Esse sistema muscular nos permite enrolar e desenrolar o trono. Ele que nos levará a ficar em pé. Passamos pela fase quadrúpede, usando os braços e pernas, pés e mãos, para conseguir ficar em pé. A partir daí vem o sistema cruzado, que nos coloca em relação com o mundo, com a vida. Esses dois sistemas devem ser trabalhados nos exercícios. Observe a perna dos alunos. Elas não estão relaxadas, os pés estão dobrados. Lógico, alguns executam muito bem, vide esse aluno. E alguns, a perna ainda, parece que o cérebro não se conecta com a perna. Mas ele está usando a força dos abdominais, peitoral, o campo do olhar. Usa-se nesse exercício os dois sistemas ao mesmo tempo, o reto e o cruzado. O uso da garrafa é porque você regula o peso. E na propriocepção, na sensação da mão, segurar a garrafa é melhor do que um halteres, mais eficiente. Veja o uso do pescoço do aluno. O braço oposto está em expansão. Olha, aqui, ele olha para a garrafa. Ele vem ao alcance. Suas pernas não estão soltas. Os pés em dorsos de flexão e vamos lá, restituindo, resgatando um sistema que já tivemos quando bebê. Desenvolvemos até os 4, 5 anos de idade e depois, na fase adulta, perdemos. É normal, sem censura. Trabalhe esses movimentos intensamente. Olha como eles estão melhorando. Os exercícios de reeducação acontecem num ateliê de experimentação. Repetindo, conversando, dando risada, trabalhando a respiração. Olhos, braços, pernas, tudo a favor. Aqui já é mais complicado. Nem sequer dá para explicar. É a experiência tridimensional do sistema de enrolamento e de endireitamento no espaço. Venha aprender conosco também. Não vamos ensinar todos os segredos da reeducação. Te espero.